Eu tenho certeza que este vídeo aqui vai ser bem editado, bem cortado, porque o pessoal aqui fora tá quitado. Por que eu não uso maquiagem? Olá, gurias e gurises! Tudo bem? Eu postei um vídeo falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha vida, né? É bem de leve mesmo. E as pessoas gostaram muito desse vídeo e eu agradeço muito as pessoas que assistiram. Mas aí, eu comecei a receber pedidos e mais pedidos pra fazer mais vídeos semelhante àquele. Pra lá, coisas minhas, o que eu gosto e o que eu não gosto e tal. Um dos pedidos, gente, que eu mais recebi foi pra fazer um vídeo falando por que eu não uso maquiagem. Por que eu não apareço aqui mega produzida na sombra, no delineador, qual é a base que eu uso, como que acontece, assim, né? Então, vamos por partes. Quem me acompanha sabe que eu tenho a pele alérgica. Então, eu sou alérgica a produtos com cor. Eu não posso usar base, eu não posso usar pó, eu não posso usar... Como é aquele negócio que passa aqui? Como que fala? Corretivo. Eu não posso usar corretivo, eu não posso usar filtro solar com cor. Então, produtos que dêem cor à pele, que tirem perfeição, que não sei o que, então, eu não posso usar porque minha pele fica mega irritada. Fica vermelha, dá bolinha, dá espinha, mas é tipo umas feridinhas, assim, sabe? É bem complicado. Aí, gente, eu sempre usei sombra, gosto de usar, acho bonito. Só que, de um tempo pra cá, eu comecei a desenvolver alergia a algumas sombras também. Então, meu olho fica inchado, fica bem vermelho nessa parte aqui, principalmente, e aqui no cantinho. Música na rua? Ai, que beleza. E há alguns batons também que, quando eu uso, fica bem avermelhado os meus lábios, né, em volta, e fica coçando, e é difícil a coisa. Tá. Mas tem algumas sombras que eu consigo usar, batom também, né, eu uso, é quase sempre os mesmos, mas eu uso. Música na rua? 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 E assim, gente, eu tenho que confessar aqui pra vocês. Música na rua? E assim, eu tenho que confessar pra vocês que na idade que eu tô hoje, eu me sinto bem melhor. Sem maquiagem ou com pouca maquiagem, né, porque o que eu gosto de usar é o que eu realmente estou aqui no vídeo. Um batonzinho, assim, batom, eu gosto de nude, eu gosto de rosa, eu amo batom vermelho. Quando eu saio, gente, eu saio exatamente como eu tô aqui, tá, um batonzinho assim, muito rímel, muita máscara, porque eu amo, né, máscara, vocês sabem. E um lápis de olho... E um lápis de olho esfumadinho... E um lápis de olho esfumadinho, porque eu acho que dá um arzinho assim de profundidade no olho e ao mesmo tempo bem natural. É assim que eu gosto, gente, de me maquiar, é assim que eu gosto de fazer vídeo, é assim que eu gosto de sair, sabe? E mesmo se eu não tivesse alergia na pele, eu acho que eu não gostaria de usar base. Eu prefiro cuidar a minha pele ao extremo do que usar base. Em nenhum momento as pessoas me criticaram porque eu não faço vídeo hiper maquiado, aquela coisa toda. Nada disso, as pessoas são muito carinhosas comigo, mas essa é uma dúvida que as pessoas sempre têm, sabe? Tá, mas quando tu faz vídeo, o que tu usa na pele? Eu uso somente o filtro solar, filtro solar sem cor, eu tô usando o da Adibus no momento, também uso o Minesol, que é o meu amor da vida, né? Também uso o filtro solar da Tina e teremos vídeos sobre ele, né, porque eu quero comentar um pouquinho sobre ele, ele é maravilhoso. Mas todos os filtros sem cor. Tá difícil? Tem que terminar esse vídeo logo. Eu saio à noite, eu saio pra jantar, ou eu vou ao cinema, eu vou, sei lá, em aniversário de alguém. Sempre assim, com a pele assim mesmo e os olhos assim, sabe? Porque eu me sinto bem. Se eu coloco muita sombra, é assim, delineado nem tanto, porque o delineado também é um amor da vida, eu gosto de delinear os olhos, eu acho que fica bonito. Principalmente com batom vermelho, não sei, fica uma coisa meio retrô, sabe? Eu realmente acho bonito. Mas se eu maquio muitos olhos, muita sombra, eu me sinto mais velha, sabe? Eu acho muito bonita a mulher, bem maquiada, com contorno bacana no rosto, uma pele muito bem feita, realmente é bonito, a mulher fica, né, poderosa. Só que eu me sinto mais velha maquiada, então, uma maquiagem mais leve, quase nem maquiada, eu me sinto bem melhor. Então eu juntei aí o útil ao agradável, como diz o ditado, né? Já não posso mesmo usar muita cor na pele, no rosto, nos olhos, nos lábios agora também. E aí eu também já não gosto muito, então pra mim tá tudo certo. Eu espero que pra vocês que estão me acompanhando, que assistem aos vídeos, que isso não mude muito, né? Porque na verdade eu venho aqui pra fazer o vídeo pra passar informação, pra gente trocar dicas, né? E trocar ideias de vídeos e de produtos e mostrar aqui. Outro ponto também, falando em pele, em dica e produtos, o que eu acho muito importante é assim, ó. Vocês sabem, né, que eu prezo muito cuidar da pele, eu faço muita receita caseira. E aí ficaria um pouco contraditório, né, eu fazer o vídeo com a pele cheia de maquiagem, escondendo tudo. Eu não acho bacana, eu não acho coerente. Então também, né, isso é um ponto que faz eu decidir aí pra não maquiar muito a minha pele. Eu gosto muito de fazer vídeo de receitinha caseira, né? E aí, gente, é muito estranho, eu acho, pelo menos na minha opinião, né? Eu fazer todos os vídeos hiper maquiada, super produzida e não sei o que, no dia da receita caseira, vocês me verão com a pele lavada, né? E aí eu vou ser totalmente diferente do que eu sempre sou nos vídeos, sabe? Tipo, a pessoa ganha um susto quando me vê sem maquiagem. Eu não acho isso legal. Eu acho linda a mulher maquiada, eu acompanho vários canais de maquiagem, porque é uma arte que faz na pele, nos olhos, no rosto, né? Eu tenho curso de maquiagem, eu tenho curso de automaquiagem, e só que eu fico um pouco aí limitada, né, de usar na minha pele. Então, gente, o vídeo foi esse, e eu espero que eu tenha aí tirado alguma das dúvidas das pessoas que me procuraram, que me mandaram e-mail. E eu repito, as pessoas sempre são muito carinhosas comigo, e eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo.